Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Como muita gente sabe, eu sou um dos maiores fãs do blog chiquitrick.com e também do vlog chiquitrick.com E claro que eu acabo de vez em quando fazendo uma coisinha ou outra que tem a ver com o pensamento desse blog, claro Pois é, há um tempinho atrás, quando a dona do chiquitrick.com, a Lidy conversou comigo sobre uma matéria de um macho, alguma coisa chamando mulher gorda de hipopótamo e dizendo que elas eram dignas de dó eu fiquei um pouco indignado, como muita gente e a gente conversou bastante sobre isso e eu não aguentei e acabei fazendo um vídeo conversando sobre isso, conversando com as pessoas, falando sobre isso porque eu acho isso simplesmente um absurdo e o número de respostas que eu obtive, o número de views foi uma coisa tão assustadora que eu não parei de pensar sobre isso e aí eu queria estar falando um pouquinho mais sobre isso não falando sobre mulher gorda ou sobre mulher magra mas falando sobre o que é certo o que é correto qual é o padrão de beleza que a gente tem que aceitar será que todo mundo tem que ser esquelética como uma supermodel para ser a mulher mais bonita do mundo? será? bom, não é segredo para ninguém, eu moro na Austrália já tem quase 6 anos e aqui, eu dei de cara com uma realidade totalmente diferente porque, claro, não vou exagerar, não vou dizer que é 100% porque sempre existem exceções eu não gosto de generalizar mas o que eu percebo é que aqui na Austrália as pessoas estão pouco ligando se você é gorda se você é magra, se você é alta se você é verde, se você é negra, se você é gay se você é qualquer coisa não importa o que as pessoas querem é saber que tipo de pessoa que você é o que você vai acrescentar na vida delas mas isso é um papo muito filosófico que não vem ao caso o que eu percebo é que tem muita gente muitas mulheres gordinhas aqui que são lindas que se amam, que se cuidam que são aquelas mulheres que você olha na rua e que você fala uau, que show como tem as magrelonas, como tem as saradonas como tem aquelas esquisitíssimas mas aí a gente vai voltar para o padrão de beleza do Brasil aquela coisa que se você é um pouquinho mais cheinha você é um monstro ou se você é muito magrela, você é anoréxica, doente e outras coisas mais que a gente está cansado de saber que todo mundo rotula o tempo todo por que a gente é assim no Brasil? por que a gente não pode aceitar que as pessoas são como elas são? olha, eu não estou falando que ser muito gorda é legal ou que ser muito magrela é legal ou que ser muito verde é legal ou que ser muito baixinha é legal eu não estou falando de nada disso o que eu estou falando que é legal é se aceitar como você é e ser feliz agora, se você não é feliz da forma que você é se você acha que, por exemplo, você é uma mulher muito magra e isso te incomoda aí sim eu acho que você tem que fazer alguma coisa para mudar então vai procurar um nutricionista vai comer um pouquinho mais vai fazer mais exercícios para ganhar um pouquinho mais de músculos e por aí vai então o importante é você ser feliz é você buscar a felicidade mas isso não significa necessariamente que você tem que ser uma pessoa super malhada com umas tetas desse tamanho com um bundão enorme porque não é todo mundo que gosta disso então a minha pergunta para você é você é feliz? você está satisfeita com a pessoa que você é? não? então o que você pode fazer para mudar? e sim então por que você deixa as pessoas te colocarem para baixo? por quê? olha, eu não sou um poço de perfeição porque eu também não me acho lindo, maravilhoso, nada disso eu estou quase feliz com o que eu estou agora olha, eu sou um cara que eu gosto muito de esporte para falar a verdade eu não gosto muito de esporte eu gosto de malhar eu sempre gostei de ir para a academia se bem que agora eu estou bem relapso eu estou bem preguiçoso porque eu estou trabalhando e estudando muito de uns sete meses para cá eu dei uma piorada na minha forma física e isso está me deixando um pouco insatisfeito não infeliz então o que eu tenho que pensar é o que eu vou fazer para mudar e para retornar a minha forma física anterior? eu estou feliz do jeito que eu estou agora? não, então posso mudar? posso qual é o meu plano? qual é o meu foco? qual é a minha estratégia? qual é o primeiro passo que eu vou dar? eu já sei o que eu tenho que fazer então vou correr atrás do prejuízo e é exatamente isso que você tem que fazer mas tem muita gente que não pensa desse jeito tem muita gente que não tem essa força tem muita gente que não tem esse conhecimento olha, não estou falando que eu sou um cara super inteligente o conhecedor de tudo não, mas eu tenho um pouco mais de vivência eu vivi muito mais que muita gente eu já sou um cara que já chegou nos 40 anos então eu já vi muita coisa que hoje eu sei que não vale a pena a gente se estressar que não vale a pena a gente se preocupar e whatever só que tem muita menininha tem muita gente novinha que não tem essa vivência como eu estou falando e aí a gente tem que tomar muito cuidado porque a força de uma palavra pode destruir uma vida imagina uma pessoa que tem a sua autoestima baixa se essa pessoa lê um comentário como esse chamando uma mulher gorda de hipopótama e dizendo que elas são dignas de dó o que uma menina que ainda não tem força para lutar contra isso pode pensar? como é que essa menina vai reagir a ler um absurdo como esse? às vezes não pode se defender porque ela não tem essa vivência então está aí a nossa responsabilidade de saber o que a gente fala de prestar atenção em como as nossas palavras vão atingir outro ser humano porque às vezes uma palavra dói mais do que uma bofetada as nossas ações tem que sempre espelhar uma coisa positiva para que o outro olhe para a gente e fale poxa, eu quero ser igual a essa pessoa e não nossa, eu estou me sentindo uma bosta porque essa pessoa disse que isso é errado o que é errado? quem disse que esse fulano que escreveu essa barbaridade dizendo que mulher gorda é digna de dó é o dono da verdade? no meu parecer eu acho que esse homem deve ter tomado um belo de um pé da bunda de uma gordinha dessas bem gostosas dessas bem bonitonas sabe? que se acham o máximo e que se curam e deve ter ficado recalcado e aí escreve essas idiotices para se vingar quer se vingar de uma pessoa e fala tanta não posso falar a palavra, né? mas às vezes eu acho que as pessoas produzem cocô pelo buraco errado do corpo, né? é uma coisa absurda como tem gente que fala merda meu Deus do céu o que eu quero falar para você é o seguinte se você é novinha se você não é tão nova se você já é velhinha enfim se ame se goste e cada vez que você lê uma pessoa escrevendo um absurdo como esse cada vez que você sofreu um ato de bullying cada vez que uma pessoa te disser que você não é bonita sabe o que você tem que fazer? dá uma olhada para essa pessoa e pensa coitada essa pessoa sim que é digna de dó veja o que você tem de melhor então se arruma fica mais bonita faz o seu cabelo bota um batom diferente faz uma maquiagem mais bonita e mostra que você é especial que você pode está nas suas mãos só você pode provar para o mundo que você é bonita que você é especial que você não é digna de dó coisíssima nenhuma que você é maravilhosa que você é exuberante e que você é mais você mas que você é mais bonita ah, você é e se você se gosta ninguém tem o direito de falar nada a seu respeito então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau